Ela falou assim, Carol, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Quer dizer, faça. Quando você souber fazer melhor, continue fazendo melhor. Olá a todos, sou o Joni Weintz. E iniciamos agora nossa nova temporada do Digitalks Now. E hoje nós trazemos aqui Carolina Seviciuk, diretora de transformação digital da Nestlé Brasil. Seja muito bem-vinda novamente ao Digitalks, Carol. Obrigada pelo convite. Um prazer estar de novo aqui com vocês, Joni. Excelente. Então, vamos apresentá-la primeiramente, né, Carolina Seviciuk, que é formada em engenharia, e, portanto, minha colega aqui, com MBAs em administração pela FGV, Unicamp, e pela Northwestern University. Em 2019, ela foi escolhida profissional de inovação do ano, do prêmio Caboré. Nesse mesmo período, foi eleita também liderança inovadora do ano pela Conarec. E no segmento, a Nestlé, inclusive, conquistou aí a primeira posição no setor de alimentos, bebidas e ingredientes do prêmio Valor e Inovação e do Open Startups em 2019 e 2020, e do Conarec em 2020 também. E, aproveitando aqui, então, a experiência, né, a carreira profissional da nossa convidada, eu começo perguntando, Carol, se tivesse que definir o conceito de inovação em uma determinada frase, qual seria? E, aproveitando ainda mais, qual o caminho levou você a determinar tal conceito? Por favor, Carol. Obrigada, Johnny. Essa pergunta é interessante, né, porque eu acho que o conceito de inovação, ele também foi se moldando, né, pelo menos dentro desse meu caminho que eu sigo como a líder de inovação aqui dentro da empresa. Hoje, eu olho para inovação e eu não penso em produto, eu penso em novos modelos de negócio. Então, inovação, principalmente dentro do segmento que a gente atua aqui na Nestlé, quando você pensava em inovação há 10 anos atrás, até um pouquinho antes, você falava assim, é só um produto, é só um Kit Kat novo com novo sabor, muitas vezes. E a discussão estava sempre entre o que é inovação e o que é renovação, né? Então, hoje, se eu tivesse que definir, inovação é um novo modelo de negócio, são as novas formas onde eu apresento para o consumidor a experiência e surpreendo através da experiência e que o produto, ele está lá, inserido, né? E que eu falo que inovação está além do produto. Então, dentro disso, Johnny, quando você olha assim dentro dessa segunda pergunta aí, né, que está embutida, como é que eu fui identificando isso? Foi através desse processo que a gente vivenciou aqui dentro da Nestlé. Então, inovação, efetivamente, ela era uma SKU, né? Então, a gente quantificava a inovação pelo percentual de novas SKUs que a gente vendia aqui dentro, né? Que a gente disponibilizava e hoje é totalmente diferente. A gente fala qual é a inovação em torno da marca, né? Por quê? Porque a gente entendeu e vem entendendo cada vez mais, né? O momento que a gente consome, como a gente consome um produto, com quem a gente está, que hora do dia a gente está consumindo isso, tudo isso é uma experiência onde a nossa marca está inserida, né? E não protagoniza mais isso, mas sim possibilita e alavanca essa experiência. Então, foi através desse caminho que eu hoje estou curando esse conceito de inovação. Talvez se a gente voltar a conversar daqui a um ano, até um pouquinho menos, a gente pode ter até uma evolução desse conceito de inovação. O conceito talvez seja bastante resiliente aos novos tempos, né? E você, claro, uma profissional que está sempre procurando novas formações, novas capacitações em eventos, não só no Brasil, provavelmente no exterior também, eu faço uma pergunta, né? Quais são as novidades ou diferenças, talvez, que você observa quando você fala em inovação na indústria, né? Comparando aí casos do Brasil e do exterior? Tá. Bom, eu posso falar em três pontos onde eu enxergo essa evolução, né? Primeiro ponto, eu acho que eu enxergo sobre nós, como os consumidores, estamos cada vez mais exigentes. Eu acho que o momento que a gente vem passando, e há três anos atrás, eu tenho certeza que a gente, como consumidor, colocou uma lupa. De onde vem meu produto? Como que ele vem? Como que ele é produzido? Então, essa exigência, essa preocupação, essa escolha está muito mais consciente, né? Então, eu digo que o propósito das marcas, ela não está mais orbitando pelo produto, ela está dentro, né? Ela parte central da construção dessa marca, desse, muito provavelmente, novo modelo de negócio, que vai estar em contato com o meu consumidor. Então, é um pouco do que eu falo, é walk the talk, né? As marcas precisam agir conforme a gente... O falar e o agir é muito importante, né? E essa convergência é essencial. Então, eu acho que tem esse ponto, né? Tem um outro ponto que eu vejo muito, e a gente anda discutindo, e a gente percebe, que é estar... A gente não fala mais sobre a Nestlé, ou sobre uma outra empresa de se pedir isoladamente. A gente entende que a gente está inserido dentro do ecossistema. E por que isso? Porque o meu consumidor está conversando de uma outra maneira. Vamos fazer um paralelo. Como é que você, Johnny, consumia antes, e como é que você comprava três anos atrás versus agora, né? Você está aqui comigo, muito provavelmente, deve estar vendo alguma vez, você viu o celular ou não antes da gente estar entrando. Você pode fazer uma compra pelo seu celular, e você pode comprar desde alimento até uma geladeira, mas, ao mesmo tempo, você já deve ter ido para uma loja, para ter contato com algum desses produtos, e aí você está dentro de algum aplicativo, já olhando e fazendo a compra. Então, o que a gente está chamando de são esses sinais. E, para isso, a gente precisa se posicionar dentro do ecossistema. E eu acho que a grande questão aqui é quem você vai ser dentro desse ecossistema, né? Porque o consumidor, ele está cada vez mais o que a gente chama de signal liquid, né? Ele está dando sinais de consumo em todos os touch points de onde ele está. Então, isso eu também acho extremamente importante, a gente fazer essa reflexão aonde a gente quer estar dentro do ecossistema. Porque uma coisa é certa, isso vai acontecer com ou sem a gente. Então, esse é um terceiro ponto que a gente também vê. E eu acho que tem... Um segundo só, desculpa. Eu acho que tem um terceiro ponto importante, que é, e aí entrando talvez um pouquinho mais profundo, que é essa tendência de novos modelos transacionais, né? Micropagamento, carteiras, personalização. Então, como que a gente está olhando isso? E sem falar de novas formas de trabalho, né? Que eu acho que a gente está aqui hoje como prova disso, né? Enfim, eu acho que seriam esses três pontos que a gente... E que me chamam a atenção nessas experiências, seja conversa com parceiros, seja em alguma feira, ou uma simples reflexão de como eu, Carol, estou me relacionando com as marcas que entram dentro da minha casa. Eu acho que também isso é importante, porque não é só de feira que a gente consegue ver isso, né? Eu acho que é só a gente fazer essa reflexão. Perfeito. E tratando-se de inovação, e como nós administramos em uma grande empresa como a Nestlé, obviamente, e sabendo até da sua formação em engenharia, né? Mesmo que com background em marketing, a minha pergunta é, como foi para você liderar aí a área de inovação de uma empresa que é centenária, inclusive aqui no Brasil, Carol? Bom, primeiro que eu sou muito... Enfim, eu estou num lugar muito privilegiado, né? Então, eu tenho consciência disso. Fiz uma faculdade dentro desse lugar privilegiado. Então, eu fiz engenharia de alimentos, né? Então, a minha paixão por entrar num supermercado e ver o que está por trás e ver e ler a lista de ingredientes, né? E eu lembro que, sim, eu escolho entrar num supermercado versus num shopping. E eu lembro que o meu grande programa, quando eu era menor, era ir com a minha mãe no supermercado para ver novos produtos, para experimentar, para... Enfim. Então, vem daí. Então, na hora que... E dentro desse meu período que eu passei na faculdade de engenharia de alimentos, eu sempre tive o sonho de trabalhar na Nestlé. É fato. E com chocolates, porque eu sou chocólatra. Então, dentro disso, a hora que eu entrei aqui e eu entendi a envergadura dessa empresa e entendi a responsabilidade que a gente tem de estar em 99% dos lares brasileiros, onde a gente tem uma relação muito afetuosa, com muito carinho com os nossos consumidores, bom, eu entendi também o tamanho da nossa responsabilidade de puxar essa pauta de inovação, seja internamente ou seja externamente. Então, sim, ele vem sendo um processo e que eu acho que o mais importante, Yonick, para mim, dentro dessa minha trajetória, é sempre uma escutativa. É sempre entender que mesmo tendo... estando numa empresa centenária como a nossa, você não precisa fazer nada sozinho. Você tem parceiros, você tem um ecossistema, assim, fervilhando. Então, e que, como a gente falou no início, esse conceito de inovação também vai evoluindo, e as empresas precisam evoluir também. As marcas evoluem. É interessante o relato que você nos traz. E, assim como engenheiros, nós tratamos, obviamente, de números também. Obviamente que o perfil do engenheiro tem mudado bastante, sobretudo por conta das transformações digitais, inclusive é o tema de hoje, que nós estamos conversando. Você poderia nos trazer alguns números da sua área de atuação? Você poderia destacar aí, desde que você assumiu essa sua última colocação, Carol? Claro. Yonick, é interessante isso que você traz de engenheiro, porque realmente nós somos conhecidos por sempre fatos e dados. A gente não entra em nenhuma reunião sem olhar algum numerozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que até, se você me permite, voltando um pouco para a tua pergunta anterior, eu acho que tem um ponto legal dentro da engenharia que, pelo menos, eu carrego comigo. Essa amplitude, né? A construção de cenários, eu acho. Então, isso eu carrego comigo e o aprendizado que eu tive dentro da engenharia de alimentos foi importante, essa construção de cenários, né? E dentro disso, dentro dessa construção de cenários, óbvio que os números ajudam muito. Então, aqui, inclusive para saber o que você tem que desplugar da tomada ou não, né? Porque eu acho que tem um outro ponto dentro de inovação. A gente se apaixona, né? E aí, a hora que a gente se apaixona, você tirar alguma inovação da tomada é um pouco mais difícil. Então, eu acho que os números nos ajudam muito a entender para onde a gente está indo e para ajustar um pouco a rota. Mas, sim, eu acho que um dos pontos que eu... Três pontos que eu posso ressaltar aqui, né? Quando a gente fala em números. Entendendo que a gente começou uma área de inovação aberta, né? Há seis anos atrás, me dá muito orgulho de saber que hoje a Nestlé Brasil está totalmente estruturada dentro dessa área de inovação aberta. O que eu falo como estruturada? Eu falo que a gente hoje tem mapeada mais de 1.800 startups que estão conectadas com a gente. A gente já rodou mais de 150 testes pilotos, né? A gente tem 50 projetos implementados em escala. Então, isso me dá... Me dá muita certeza, né? Que inovação aberta não se faz do dia para a noite, né? E também muita certeza que a gente está num caminho importante de colaboração com o ecossistema, né? O outro talvez não seja um número, mas talvez seja um movimento, né? Há três anos atrás, eu decidi montar uma área de dados na Nestlé Brasil. Essa área chama Data Lab, aonde ela é responsável por organizar, por governar os nossos dados, tanto de consumidor quanto de cliente. Então, aqui a gente está falando que só de consumidor, a gente tem que gerenciar mais de 13 milhões de dados de consumidor, né? Então, existe toda uma reestruturação que a gente fez e mais do que isso, né? Um pensamento voltado para dados. Porque muito se fala em quantidade de dados, mas a gente sempre gosta de falar quantidade não significa qualidade, né? Muito pelo contrário. Se eu tenho 13 milhões e não consigo gerenciar isso com impacto positivo no business, isso se transforma não em... Isso se transforma num... Não é num investimento, isso se transforma num custo para a companhia, né? Então, eu digo aqui que, mais do que número, a gente também vê uma transformação, não uma transformação, eu diria uma evolução também de cultura, que eu acho que está muito embrenhado no conceito de transformação digital. Perfeito. E você nos traz aqui, inclusive, uma deixa para a nossa próxima pergunta, né? E quando nós falamos em inovação, nós acabamos relacionando também esse novo mercado e as startups, né? Então, essa aposta na parceria entre empresas gigantes, como é a Nestlé Brasil, né? Ou a Nestlé, né? Mundial. E startups vêm crescendo bastante. Isso a gente percebe, inclusive, nesses últimos anos, né? Eu imagino que na Nestlé, como você bem relatou, também não seja diferente, mas explique um pouquinho mais como funciona esse campo de inovação aberta para vocês, incluindo aí essa gestão desse grande número, você comentou, mais de mil, 1.800 startups que vocês têm conectadas com a Nestlé. Bom, bacana. Bom, como eu falei, a gente não começou com uma área em inovação aberta, né? Então, eu tenho uma vertical de inovação e dentro de inovação, hoje eu tenho uma área de inovação aberta, né? E que culminou, e eu depois vou explicar um pouquinho mais desse nosso caminho para culminar com um hub de inovação aberta, que é o nosso panela. Então, inovação aberta, a gente está aprendendo e vem aprendendo muito, né? Porque, como você pontuou, uma empresa centenária como a nossa, você imagina, há seis anos atrás, a gente falar que a gente iria abrir um possível desafio dentro de uma fábrica de chocolates, né? A gente é conhecidamente como uma empresa global de ponto, onde a gente tem algumas, algumas, vamos dizer assim, mais de 20 centros de desenvolvimento, que vai desde produto à tecnologia, espalhados pelo mundo. Então, você imagina como foi o nosso processo de entendimento de qual era o nosso papel dentro desse ecossistema, qual era o papel, inclusive, das scale-ups e startups que iriam se relacionar com a gente, né? Então, esse amadurecimento passou por algumas etapas. Passou por uma etapa de entender, primeiro, como que eu co... como que eu construo isso em conjunto, né? Como é que eu vou sentar, não na frente, mas sim ao lado dessas startups e desses scale-ups? Não necessariamente a solução que a gente vai colher com essas startups e scale-ups vai ser exatamente igual daquilo que eu imaginei numa sala fechada. Como que eu vou remunerar essas startups e scale-ups? Eu vou remunerar isso como eu remunero grandes fornecedores meus? Não, não posso, né? A estrutura é outra, né? O impacto é outro. Como que eu vou avaliar se o investimento que eu estou fazendo nessa startup é grande, pequeno, médio? Enfim. Então, foi um aprendizado para a gente chegar até onde a gente está. E onde a gente está hoje? Hoje a gente tem, e a gente já entendeu, que tem três passos principais para essa inovação aberta funcionar dentro da Nestlé Brasil. O primeiro é, a área que demanda, né? Essa colaboração com startup e scale-up tem que estar muito clara e tem que estar imersa dentro do projeto. Então, quando a gente recebe, e não é um briefing, né? Porque antes, antigamente, a gente falava, ah, manda um briefing para a área e a área passa para o fornecedor. Não, não é isso que a gente está falando. Quando a gente senta com a área e fala, qual é o desafio que você tem e vamos construir junto a solução, a área tem que estar envolvida no projeto. Significa que ela tem que sentar junto com a startup e com a scale-up e participar da solução e não simplesmente passar o briefing e sair da sala. O segundo ponto é que a gente entendeu que inovação não é sobre uma área, é sobre a organização. Então, quanto mais pessoas da organização tiverem envolvidas com os skills corretos para aquele desafio, mais rápido eu consigo andar com o impacto do desafio. E o terceiro ponto é que o desenho correto da tese e essa conversa de ir e vir é muito importante. E tudo bem se o que eu imaginei lá no começo não é o que sai no final. O que importa é o impacto que tem que estar altamente alinhado e desenhado. Então, dentro desses três pensamentos, a gente entendeu que no final do ano passado era o momento da gente expandir um pouco isso. O que a gente fala de expansão? A gente está muito conectado e a gente estava muito conectado isoladamente com algumas frentes. Então, universidade, a gente estava ali com scale-ups, startups, com fornecedores e muito no eixo sul. São Paulo, Rio, etc. A gente falou, cara, o Brasil é tão grande, é tão imenso esse ecossistema, é tão pujante. Como é que eu faço para aumentar o meu braço? E aí, a gente lança, então, o Panela, que é um hub de inovação aberta onde a gente tem desenhos de desafios que são colocados lá constantemente e a gente tem direcionamentos para universidades, para scale-ups, startups, inclusive para fornecedores. E foi super bacana porque dentro disso, agora no final do ano passado, a gente correu um desafio para os nossos fornecedores muito baseado em redução de pegada de carbono para acelerar o nosso roadmap de net zero e aí foi ótimo porque a gente, em 36 horas, a gente envolveu 11 fornecedores parceiros, na verdade, não falo nem fornecedores e a gente cocriou 22 soluções em quatro pilares. Essas soluções foram apresentadas para uma banca aqui de diretoria e a gente, inclusive, essa banca, a apresentação, o pitch, não foi feito só pelos nossos parceiros, a gente tinha gente do negócio fazendo prédio pitch junto com o parceiro e dentro disso foram selecionados e aí a gente agora está pilotando isso para impactar. Então, esse tipo de, eu não falo nem que é uma iniciativa, porque iniciativa parece que você vai e a hora que termina acaba, é óbvio, a hora que termina acaba, mas aí você vai, lança e depois sai, cena. Não, isso daqui é um processo que vai evoluindo, é uma espiral super positiva e crescente. interessante. E por tudo que você nos traz aqui, eu até me permito dizer que talvez inovação hoje está muito além de simplesmente aplicar novas tecnologias, tecnologias contemporâneas a processos e produtos. Esse processo todo também hoje talvez tenha um foco, que é a própria sociedade, são as pessoas no final de contas. E aí vem a pergunta, como tem sido o processo de inovação social dentro da Nestlé Brasil? Perfeito, Johnny, acho que você falou uma coisa importantíssima, inovação é além de produto mesmo. Lembrando que a gente está aqui por um propósito, que é melhorar a qualidade de vida da geração de hoje e das próximas gerações. Então, isso é muito claro e está linkado totalmente aquilo que a gente falou anteriormente, que é sobre o impacto do Walk the Talk, que está muito impacto da sociedade. Então, a gente tem sim uma responsabilidade muito grande. Então, a parte de inovação social é uma parte importante, não começou hoje na Nestlé, a gente vem fazendo, impactando positivamente a nossa cadeia, os nossos consumidores com várias iniciativas, mas aqui eu quero destacar a inovação social que a gente acabou de lançar, que realmente foi uma inovação inclusive na maneira como a gente colaborou e cocriou essa iniciativa que é a barrinha de cereal que a gente lançou com Gerando Falcões há pouco, no mês passado. É um produto 100% revertido do lucro para a iniciativa da Favela 3D, onde vai ter um hub de inovação e o objetivo disso é justamente a gente ter o pulso do nosso consumidor, é gerar inovação e fomentar o entrepreendedorismo dentro das favelas, dentro das comunidades. Mas isso também não aconteceu do dia para a noite. A gente dentro desse chapéu de inovação social, vamos assim dizer, a gente foi aprendendo a fazer isso, aprendendo essa iniciativa. Então, desde 2018, ali, há três anos, a gente tem uma relação muito forte com Gerando Falcões. E a gente começou com um pilar, a gente começou com um pilar de empregabilidade. É importante a gente entender o nosso papel como uma empresa de quase 22 mil colaboradores dentro do Brasil em 99% dos lares. Qual é a nossa responsabilidade? Aqui dentro. Puxa, um pilar é a empregabilidade. Como é que eu insiro essas pessoas, esses jovens na comunidade dentro do mercado de trabalho? Então, aqui a gente começou um pilar importante. O segundo pilar foi, e isso foi um insight importante que a gente teve durante a pandemia, é de inclusão digital. A gente sabe quantas pessoas dentro dessa camada menos privilegiada durante a pandemia ficou sem escola, ficou sem universidade, justamente porque não tinha o material adequado para estar atendendo a aula. E aí, aqui a gente falou, gente, qual é o meu papel como grande organização? Qual é o meu papel, Carolina, como, dentro de diretora de transformação digital, leva o IT junto? Onde vão os meus equipamentos? Para onde eles vão? Como eles vão? E a gente entendeu que a gente tinha aí uma massa importante de equipamentos que iam para o lixo, justamente por uma questão de compliance da organização. E a gente falou, mas por quê? Vamos estudar. Será que não dá para a gente mudar isso? E aí, o que eu falo, de inovação, é sobre isso, é sobre esse olhar de perguntar o porquê não. Não necessariamente se eu fiz desse mesmo jeito até agora, eu preciso fazer daqui para frente. Então, esse olhar diferenciado, a gente falou, cara, vamos pegar esses equipamentos e vamos colocar à disposição de Gerando Falcões. E aí, a gente colocou, eu coloquei um time que reconfigura todos os nossos equipamentos e deixa ele novinho, prontinho para o GF usar. A gente falou, e aí? Filantropia é super bom, eu acredito nesse pilar de filantropia, mas não é só isso. O que a gente pode deixar aqui para gerações futuras e para a próxima Carolina, para o próximo Marcelo, para a próxima rede de inovação? A gente precisa dar um passinho a mais. Por que não fazer um produto 100% do lucro revertido para a GF? E foi aí que nasceu a barrinha. Mas não é qualquer produto, porque eu preciso genuinamente colocar qual é a fortaleza da Nestlé por trás desse produto. Qual é a fortaleza da Nestlé? É a geração de um produto nutricionalmente correto para essa parcela dessa população, para nós. E aí, entra a nossa fortaleza com a fortaleza do GF, que é entender de comunidade, que é estar sempre em contato com o pulso do nosso consumidor Nestlé. Então, juntando essas duas coisas, a gente entendeu qual seria o nosso papel, o papel do Gerando Falcões, e a gente entendeu que sim, foi lançado o primeiro produto social da Nestlé, diria globalmente, inclusive. Então, sim, estamos cada vez mais de olho e sempre pensando, partindo do indivíduo, sabe? Tipo, o que eu, dentro da minha área, com as pessoas que trabalham comigo, conseguem impactar, né? E nada é pequeno, nada é pequeno. A gente pode começar de pouco a pouco. Sensacional, essa experiência que você nos traz e parabéns, a Nestlé, parabéns a vocês todos aí, né? Pela iniciativa. E agora, nós vamos iniciar o bloco Carreira, que é um quadro onde nossos convidados dão dicas para os nossos ouvintes e que estão, obviamente, interessados em impulsionar as suas vidas profissionais, né? Então, em 2020, você concedeu aí uma entrevista ao Digitalks na websérie Just in Time. Na conversa, foi tratado sobre a sua visão de negócios, marca, experiências e naquele primeiro ano de pandemia, inclusive, né? Não podemos nos esquecer. E na ocasião, foi-lhe solicitado uma dica para momentos de estresse, né? De cansaço extremo aí e até conselhos para continuar mantendo a sanidade mental. Não foi fácil, né? Mas você indicou que é muito bom ter momentos de respiro ao longo do dia. Você teria mais alguma dica considerando o atual cenário para que as pessoas, elas mantivessem essa boa saúde mental e até serem até mais produtivos no mundo do trabalho, Carol? Sim, Jânio, bacana essa reflexão. Sim, uma coisa importante, Naquela época, na pandemia, a gente estava todo mundo dentro de casa, né? Hoje, a gente está também dentro de casa e dentro do escritório. Então, hoje, o que tem funcionado para mim é, primeiro, estabelecer reuniões de 40 minutos. Então, eu tenho business review com o meu time é 40 minutos. Por quê? Porque eu preciso desses 20 minutos, seja para ir ao toalete, comer alguma coisa, me locomover, né? Porque hoje eu vivo nesse mundo híbrido, eu, enfim, eu vou para casa num período da tarde ou num período da manhã, depende da minha agenda, depende do que eu colocar. Então, 40 minutos para mim tem funcionado. E é legal porque você também tem uma questão de poder de síntese em 40 minutos, né? E o online, o que aconteceu é que a gente entra e sai de uma reunião que é uma loucura e como você não tem mais esse momento de, muitas vezes, você não tem esse momento de ir para um lado e para o outro, do andar para o outro, de se comover, as pessoas estão colocando reunião uma em cima da outra, uma em cima da outra, a hora que você vai ver você nem almoçou, não conseguiu nem respirar. Então, colocar 40 minutos para mim tem sido muito importante. Outra coisa, continue com a dica de respirar. E como que eu faço isso dentro dos meus 40 minutos, dentro dos meus 20 minutos quando eu consigo, tá? Sair da tela, né? Eu acho que tem uma coisa que para mim vem funcionando muito, é olhar para o horizonte, gente, onde quer que vocês estejam. Pode parecer um pouco filosófico, mas é sair da tela, porque hoje a gente está na tela do computador, na tela do celular, na tela de alguém aparecendo na sua frente, então respira, olha para o horizonte, dá uma, né, uma, enfim, uma amplitude e até você olha e fala, cara, as coisas acontecem fora, das telas também. Então isso eu acho, é uma coisa que eu dou como uma dica. E continue se alimentando bem e tomando muita água. Perfeito. Portanto, respiremos mais, né? Respiremos mais. Porque, claro, nós vivemos, e você bem mencionou, altamente conectados, né? E aí nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e fica aí uma última pergunta, né? Quais os aplicativos não saem da tela do seu celular e quais são os apps que você mais utiliza em seu dia a dia, pessoal ou profissional? Bom, WhatsApp, sem sombra de dúvida, é assim como eu comunico com o meu filho, com a minha família, e com o meu trabalho, WhatsApp. Eu tenho também, eu me alimento muito de informação via LinkedIn e via Insta, como pesquisa mesmo, tá? Diria que são esses três, mas fora compras que eu faço online, bastante. Perfeito. Bom, infelizmente, nós chegamos ao fim dessa maravilhosa entrevista com a Carol e eu deixo então à disposição aí para que você faça o encerramento do programa e suas considerações finais. Carol, por favor. Johnny, obrigada mais uma vez pelo convite, sempre bom trocar experiência e reflexões, né? Eu acho que tem um ponto bacana com vocês, eu sempre, antes de entrar nesse papo com vocês, vocês provocam bastante reflexões, né? Pelas perguntas e pelas provocações, então super obrigada. E aí eu deixo aqui uma frase de uma poetisa que me marcou em uma conversa com uma grande executiva também, que é da Maya Angelou. Ela falou assim, Carol, do the best you can until you know better, then when you know better, do better. Quer dizer, faça. Quando você souber, quando você souber fazer melhor, faça, continue fazendo melhor. então eu acho que isso passa muito pelo esse conceito, talvez, e curadoria de inovação que a gente tem aqui. Faz, aí você vai aprender e aí você vai fazer melhor. Então, esse é um pouco do meu mantra ultimamente por aqui, de hoje. Perfeito. Então, respiremos mais e façamos, e assim nós terminamos o nosso programa Digital Talks Now com Carolina aqui, que gentilmente cedeu o seu tempo para que a gente pudesse conversar um pouquinho. E aí fica a dica aos nossos ouvintes que continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube onde são gravados e estão disponíveis os nossos programas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto